Olá gente, bom dia. Hoje eu vou aqui tentar fazer um desafio. Tô com a colinha aqui, gente, ó. Eu fui desafiada pro canal Minuto Bia Sua Alegria, né, a responder 11 perguntas, né, gente? Você não é o cabelo da pessoa descabelada, não. Eu não tô nem boa pra fazer vídeo nem nada esses dias, né, gente? Todos sabem que eu não tô legal, de saúde nem nada, né? Mas eu tô também sem vídeo e vocês ignoram os cabelos arrepiados da pessoa, mas eu não vou ficar passando nada no cabelo pra gravar o vídeo, não, né, gente? Vocês já me conhecem, já sabem como é que eu sou, então vamos assim mesmo. Bora lá pras perguntas. Ela me desafiou, eu tenho um bom tempo, né, gente? Mas vocês sabem que a pessoa aqui é lesada pro lado de desafio. Eu tô aqui com os bichinhos, ó, de enxaiar, né, ó. Eu sou meio a parada pro lado de desafio, né, gente? Vocês sabem disso, mas é meu jeito mesmo, entendeu? Então, vamos lá. A primeira pergunta. Quantos anos você tem? Eita, misericórdia, meu pai. Eu tô com 41 anos, gente, entendeu? 41 anos. Não sou mais criança, mais não, né, gente? Mas tá valendo, né? É, graças a Deus a gente tem que ficar muito feliz, né, gente? Pela idade que a gente alcança, né? Quando a gente chega na idade que a gente vai ficando mais velho, quer dizer que a gente estamos vivendo mais, estamos amadurecendo mais, estamos criando mais sabedoria, já estamos com a nossa família, né, gente? Vamos passando entendimento, dando os conselhos pra nossos filhos, né? E assim nós temos que agradecer a Deus. Tem gente que gosta de mentir a idade, gente. Quantos anos você tem, fulano? Ah, eu tenho sempre 15, tenho sempre 15. Eu não, gente. Eu nunca menti minha idade, graças a Deus. Não tenho problema nenhum com a minha idade. Então, sou de boa enquanto isso, né, gente? A minha idade, eu tenho 41 anos, né? A segunda pergunta é... Qual sua altura? Eu acho que eu devo ter 1,66m, 67m. Não sei, gente. A altura eu não tenho exatamente a altura que eu tenho, entendeu? Mas é por aí. 1,60m e alguma coisa. 67, 68, não sei, né? Não medi, então não tem como eu falar pra vocês exatamente a minha altura. Né? Mas é por aí. 3, qual a sua comida favorita? Ultimamente, gente, minha comida favorita tá sendo arroz, um pouquinho de carne e uma bolacha, entendeu? Mas a comida mesmo que eu gosto... Eu sou muito simples, gente, esse negócio de comida, entendeu? Eu sou de boa, então... A comida que eu gosto mais é o quê? É... É bucho, entendeu? É um... Fígado... É... Godó, palma, entendeu? Essas coisas assim. Eu não sou dessas coisas chiques, entendeu? Que o povo gosta de coisas chiques, eu não. Esse negócio, abroba com leite, essas coisas assim. Arroz doce... É coisa normal, entendeu? Então, essas aí são as minhas comidas favoritas, né? A... 5... A 4... Qual é a sua religião? Eu sou evangélica, graças a Deus. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi aceitar o Senhor Jesus como meu salvador, né? Então, eu sou evangélica da Igreja Batista, né? E graças a Deus... Ultimamente, não tô indo, né? Mas não quer dizer que eu não tô indo na igreja, que eu abandonei o meu Senhor. Não. Eu não tô indo na igreja, Deus sabe por que eu não tô indo, entendeu? Mas estou firme e forte na presença do Senhor. E sempre Ele tá me socorrendo, né? A gente vê... Tem horas que as pessoas pensam assim... Ah, Deus só salva a gente num milagre muito grande. Não, gente. Deus nos salva nos pequenos detalhes da nossa vida. No dia a dia, você acha que Deus não tá lhe salvando? Deus tá lhe salvando de tudo, entendeu? Deus tá salvando você de tudo. Se você tropeça, você não caiu, Deus lhe salvou. Se você tá mexendo com uma panela no fogão, uma gordura voou no cedo, Se você não lhe feriu mais grave, Deus lhe salvou, entendeu? Então, eu sou muito grata a Deus. E nesse momento, eu tô sentindo a presença de Deus diariamente na minha vida. Me socorrendo, me ajudando. Porque esse momento tá um momento bem difícil. Todo mundo sabe, né? Tá um momento bem complicado. Ontem mesmo eu fui no método, gente. Passei na Gasta de novo. Aí ela já me passou mais exame. Já me passou por cirurgião. E minha cabeça tá mil por hora, entendeu? Todos sabem. Eu tenho fobia de operação, né? Eu tenho medo de operação. Eu não escondo de ninguém. Tenho bastante medo. Tenho fé em Deus, tem. Mas eu sou ser humana, né? Sou ser humana e sou falha. Então, eu tenho os meus medos. Eu sei que Deus me abençoe e me socorre. Mas eu tenho os meus medos como ser humano aqui na Terra, entendeu? Mas vamos ver o que Deus tá preparando pra mim nessa etapa da minha vida, né? Vamos orando e pedindo a Deus que vai dar tudo certo, eu creio, né? A cinco. Qual o seu medo? Meu medo, gente. Meu medo. Eu tenho medo. Meus medos, né, gente? Mas tenho medo de o que eu faço não agradar a Deus. Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, eu tô dentro da igreja e já tô salvo. Não. Tem muita gente que tá dentro da igreja com a Bíblia debaixo do braço e não tá salvo. Tem muita gente fora da igreja que tá mais salvo do que quem tá dentro. Não fica você achando que só porque você tá dentro da igreja que você tá salvo e fica fazendo o que dá na teia por aí, não. Deus perdoa, gente. Deus nos perdoa. Mas nós temos que vigiar os nossos atos e as nossas atitudes. Porque não é só eu ser, aceitei, Senhor, tô salvo, batizei, tô salvo. Não. O que salva a gente é a nossa caminhada, entendeu? Agora, isso aí é o meu medo. Do que eu estiver fazendo não agradar a Deus, entendeu? Aí eu tenho medo. E também tenho muito medo de perder minha visão, gente. Porque, como muitos vocês sabem, minha visão é muito ruim, muito difícil. Essas vistas minhas aqui, ó, ela é muito ruim mesmo, gente. Sem um óculos eu não enxergo nada dela. Aí eu tenho muito medo de perder minha visão e não ver mais meus filhos, meu esposo, né? A minha família, em geral, né? Tenho muito medo. Mas eu sei que, com a graça de Deus, vai dar tudo certo, né? Tenho muito medo. E... Eu tenho muita vontade de conhecer a praia, né? Não sou de viajar, que nem eu falo pra vocês, não é mentira. Eu sou uma pessoa que eu não tenho vontade de viajar. Vivo muito bem na minha casa, de boa. Não gosto de... Nem aqui eu gosto de andar. O único canto que eu gosto de ir aqui é o quê? Na casa da minha mãe, na casa das minhas irmãs. Não sou de ficar viajando pra lá e pra cá. Preciso isso, preciso aquilo, não. Eu não sou uma pessoa que gosta de viajar. Acho que eu posso tiver o dinheiro que for. Eu não tenho esse negócio de viajar, sabe, gente? De estar indo pra aqui, arrumar... Tenho preguiça só de pensar em arrumar uma mala. Né? Então, eu falo nas lágrimas, não é brincadeira não, gente. É sério mesmo. Quem me conhece, sabe? Eu não tenho... Não tenho esses negócios de viajar. Não sou uma pessoa de luxo, entendeu? Se você chegar aqui em casa e você me vê... Ô, meu pai do céu. De boa, entendeu? Eu não tenho esse negócio de viajar, não. Agora, a praia... Eu tenho esse negócio de conhecer a praia, né, gente? Vamos ver se Deus realiza meu sonho, né? Mas é só isso. Viajar assim, não. É só conhecer a praia que eu tenho vontade, né? É... A sete. Gosto de... Gosto de cozinhar? Vamos e pôr. Se eu gostar, eu tenho que cozinhar. Se eu não gostar, eu tenho que cozinhar, né, gente? Então, vamos se dizer que eu gosto de cozinhar, né? Mas não tenho preguiça, não. Entendeu? Eu não sou uma pessoa preguiçosa de cozinhar, não. Te vendo bem, graças a Deus. Faço minha comida de boa. Amo cozinhar no meu fogão a lenha. Tranquilo. Mas é esse ditado, né, gente? Querendo ou... Querendo sem... Como é que é? É sem querer querendo. Você tem... Você tem que cozinhar, gente. Sem querer querendo, você tem que cozinhar. Porque é dona de casa, né, gente? Você já viu a gente dona de casa, tem que estar com o rango pronto. Quando dá meio-dia e a noite. Eu aqui, meu rango é só meio-dia, gente. Faço o almoço de noite. O pessoal se vira. Eu não janto, né? Sempre quando eu janto, eu tô fazendo a live. Aí, eles mesmos esquenta lá e com. Mas, vamos supor que eu gosto, né, gente? Porque não tenho preguiça. Mas é igual diz o ditado, né? A gente, gostando ou não gostando, temos que fazer a comida, né, gente? Oito. Qual sua cor favorita? Eu amo preto. Né? Se eu pudesse, eu comparto tudo preto, entendeu? Até pros meninos, tem que falar assim, vê uma roupa diferente. Olha essa preta. Eu lembro assim, anjo, é tua opinião, minha filha é tua cor. Boadeza é outra, entendeu? Mas eu amo, eu amo a cor preta, né? Pra mim, eu gosto. Gosto de tudo quanto é cor, né, gente? Mas, pra mim mesmo, roupa mesmo, se eu for comprar, achar preta, é assim, mais cor forte. Eu não sou fã de cor rosinha, branca, entendeu? Eu gosto mais a cor preta e a cor mais forte, né? É a sua cor favorita. O que você mais gosta, você gosta de fazer em casa? O que eu gosto de fazer? Essa é a minha pergunta? O que você mais gosta de fazer em casa? Gente, a gente em casa gosta de fazer tudo, né? Não tem jeito. Você querendo ou não, você tem que fazer, né? Mas, é, o que você não gosta de fazer em casa? Olha, eu não sou muito fã de limpar a casa e nem lavar banheiro e nem limpar geladeira. Barro casa de boa, lavo prato de boa, lavo uma pia de prato de boa e tudo. Agora, limpar a casa, lavar banheiro, não é muito fã não. Lava roupa, eu sou de boa pra lavar roupa na mão ainda, não precisa nem ser o tanque, entendeu? Lavo de boa minhas roupas na mão, tranquilo, né? Agora, o banheiro, ir limpar a casa e limpar a geladeira é uma parte que eu não sou muito fã não. Então, às vezes eu deixo a geladeira pro meu esposo limpar, mas ele limpa, sabe? Mas ele trabalha, gente, não pode não. A última pergunta. Sua roupa favorita? Ah, gente, eu pra mim sair, eu pra mim, dentro de casa, minha roupa favorita é short. Raramente vai me ver de saia, não sou fã de saia. Vestido, raramente eu vesto, né? Até porque eu nem tenho, novo mesmo, pra sair eu tenho um vestido, não sou fã de vestido. Minha roupa, dentro de casa, é short. E pra sair, é calça, né? Pra sair, eu não sou fã de short, gosto de calça. Não raramente calça jeans, eu tô mais na parte de calça mole, sabe? Essas calças com a brusa grande também, não sou de vestir calça com brusa... Que nem até essas calças leg, que a pessoa veste e fica... Não, eu gosto da brusa grande, entendeu? A calça com a brusa grande, que tapa a região, assim, dos quadril, entendeu? Mas, e dentro de casa mesmo é short, né? É mais short. Não sou fã de saia e também não sou fã de vestido. Tenho, mas não sou fã de vestir. E short pra mim também tem que ser acima do joelho um pouco. Não é aquele shortinho mini, entendeu? Não sou contra quem inverte, gente. Cada um é dono de si, cada um sabe o que faz. É minha opinião, entendeu? É short grande. E pra sair, calça, né? Agora eu vou desafiar quatro pessoas. Não falei com elas, espero que elas aceitam, né? Então, vamos lá. Eu vou desafiar Vagna Alquimim, né? Que ela tem o canal aqui, vou deixar o link na... Ô, meu parceiro. Vou deixar o link na descrição, pedir chalhando pra apanhar pra mim. Vagna Alquimim, ela tem canal, vai lá conhecer o canal dela. Ela é uma pessoa legal. Michelle Rodrigues, também. Vou desafiar ela a responder. Ela é uma pessoa também legal também. Tem canal também. Zélia Dicas e Companhia. Vou desafiar ela também. Ela é uma pessoa legal. Tem canal. E Nessa Crochê e Mereciano. Ela tem canal também. É uma pessoa legal também. Todas elas estão sempre me ajudando, gente. Não falei com nenhuma delas, né? Eu tinha falado com Nessa até pra outro desafio. Né? Mas eu vou desafiar ela nesse. E se ela quiser, eu desafio ela no outro também. Não é obrigado fazer, gente. Entendeu? Não é obrigado vocês fazerem o desafio. Não é questão de obrigação. É só mesmo pra eu me desafiar. Se vocês fazerem, né? Vai ser legal. Se vocês não fazerem, tudo bem também. Não tem problema nenhum, não. Então é isso aí, gente. Fica todos com Deus, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Papai do céu esteja abençoando. Espero que vocês gostem das respostas, gente. Não sou boa pra desafio. O cabelo da pessoa tá todo arrepiado. Mas eu sou assim, gente. Vocês sabem que eu não vou tá inventando moda pra tá fazendo nada. Olha aí a cara da pessoa, gente. Também a pessoa já não tá mais novinha. Vocês já viram a idade aí, né, gente? Olha os bebelosinhos. Deus abençoe, gente. Cada um. Fica todos com Deus. Beijo, gente. Fui.